Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. Gente, deixa eu falar com vocês. Ontem foi a formatura do Jean, né? E assim, nossa, como eu queria fazer um vlog o dia da formatura, tipo, desde o comecinho, arrumando tudo. Mas, gente, eu tinha tanta coisa pra fazer, eu tava com tanto medo de atrasar, sabe? Aconteceu alguma coisa errada, que eu não conseguia filmar, não conseguia parar pra pegar o celular. E eu começar a fazer vídeo. Então, assim, eu só filmei um pouco mesmo lá, na hora, depois de chegar lá. Até porque eu fiquei bem nervosa, porque a gente saiu bem em cima, né? Seis e meia era pra gente estar lá, seis e meia a gente saiu em casa ainda. E ele, claro, foi na frente, ele foi às quatro da tarde. Eu fiquei bem nervosa, eu chorei. Mas, deu tudo certo. Graças a Deus, chegamos a tempo de ver ele receber o diploma. E foi uma coisa linda, 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 linda. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que foi, né? Vieram minha cunhada, meu cunhado e a família pra participar conosco deste momento, né? Muito importante pro Jean. E, assim, foi muito bom. A nossa amiga Jeju ficou aqui com as vovós pra nós. E aí tava tudo certo, tudo combinado. É a pessoa, assim, que eu confio, assim, uma amiga amigona, uma irmã em Cristo. Eu confio muito pra ficar aqui com as vovós. Assim, gente, pra ficar com as vovós, assim, só a Jeju mesmo. Deus preparou ela pra nós. E ela veio e ficou aqui com elas. E, assim, eu vou colocar um pouquinho aí do que foi a formatura. E depois eu volto conversando mais com vocês e continuando aqui a minha rotina do meu dia. Tenho muita coisa pra fazer hoje, tá bom? Então segue aí, acompanha o que foi um pouquinho. Depois da vinheta, vem aí um pouquinho da formatura do Jean. E depois da vinheta, vem aí um pouquinho da formatura do Jean. E depois da vinheta, vem aí um pouquinho da formatura do Jean. E depois da vinheta, vem aí um pouquinho. E depois da vinheta, vem aí um pouquinho da formatura do Jean. E aí Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto